Vou ensinar você a plantar coentro e ele vai germinar sim Se você já plantou várias vezes e não deu certo Vou te ensinar aqui 3 dicas para o seu coentro germinar sim Já acompanha, compartilha e me segue que aqui tem dica nova todo dia no perfil Vamos plantar Vou plantar aqui dentro da cebolinha porque você vai cultivar 2 hortaliças em um só lugar Como aqui é bem molhado, aqui dá excelente Primeira dica, faça uma vala de 1 cm de fundura Pega aqui o coentro, olha Vê se dá para vocês verem Não precisa colocar muito, sempre eu repito isso aqui Vou botar em todo E agora como é que cobre? Agora é só vir aqui com a própria areia do canteiro aí do seu vaso Você vai e cobre O segredo para cobrir aqui gente 1 cm só em cima dele Não coloque muito Se caso algum ficar para fora você pode vir e empurrar aqui com o dedo e coisar Pronto, plantado O segredo agora é regar bem Durante 5 a 7 dias vai germinar E se você já fez assim e não deu certo Você coloca a quantidade de semente que você quer plantar E coloca de moio De tarde e no dia seguinte você planta Que você vai ter um lindo resultado Compartilhe e me segue que aqui tem dica nova todo dia